Música Música 5,4,3,2 Como eles aqui são pazes, 4,3,2 5,4,3,2,1 Não vai junto não, você é estremecedora. Não fica junto, só o Hiller. Ele não senta. Então toma 300 balas por minuto. Tu tem mais 3 fichas, tá? Eu to pagando vocês, pra quê? Como você se importa essa coisa? Eu fiquei em perto das bombas aí, que... Preciso chegar mais perto. Esmagar! Você vai pagar por isso! Estou fora de alcance. Pulverizar! Você vai pagar por isso! Cadê a outra? Aqui, ó. Cadê, ó? Não deu. Esmagar! É bom eu ficar em cima da outra. Você vai pagar por isso! Alô? É meu... É minha wikiada, sabe? Justamente eu não... Não perdo. Será que eu tô com os tripocitos? Pode ficar, né? Pode ficar lá, limpa. Pode ficar lá. É que eu tenho que ir cair para ficar perto mesmo. Parece que ele está com a parte de um aqui. Não sei se eu tenho que ir cair pra ir cair mesmo. Porque... Está longe. Eu sou o Goblin do Calibre Grosso. Minha motoneta ali. Então soma 300 balas por minuto Pedindo para você se inscrever no meu canal Se você gostou, dá aquele joinha, dá aquele like, aquele polegar maneiro, valeu?